Let me spell it out, A, B, C, D Ruga na dona de casa, vou largar das putas, quero cachorra Maior tesão, quando eu te vi, morra betão, não existir Na onda eu te chamei pro cantinho, na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe balão, desce, desce buceta, sobe balão Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar, eu nunca vou falar não Maluca, diga essa tua quicada, maluca, quicada, maluca Deixa o maluco, bê, 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 bê Nós não assumimos puta, hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chupa Vai pegar nunca, só dormir que Vou botar pra maçucar P, p, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Calma Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, e tu joga, cabra Se fosse pra fazer o pedido eu vou te digitar e me molhota de novo Eu nem trocava pra fazer Ela, ela Eu tenho o cara, não sou uma coisa que sou o brim, balança o brim Eu tenho a leg time à sebrinha Tendo o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim E 아무ardo com o brim Das thought Parece uma marca, meu rap, niece o brim, balança o brim estudar Nej, diz ninguém Talária com o brim, Risko, daómo o brim, azule고 Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Mas é foda, viada Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é ney Por isso que as calitas, é tudo fica comé Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é ney Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é ney Faz um tipo de sentinha, mano Solta aquele pique Inecentemente sabe como é Ei, porque tá, tá Oi, ei, ei, oi Ela jogou pro que é Bozada, deita, deita, tá na calma Teu noróis com flash que eu tava gravando Porra, cara, mó vacila, hein Vai postar isso mesmo, mó mancada Eu vou te bloquear Calma, bebê, tá no melhor Calma, calma, deixa o pira Relaxa, mó vinha Papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde pra te levar pra suíte Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima E tu acabou de criar Papai tá parará Te desvejar não vai dar Vai geral, vai sentar no vagabundo E tu acabou de criar Ah, voltei pra cachorrada Voltei pra putaria Vai que saudade das piranhas do Elipa Vai que saudade das piranhas do Elipa Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua bala Pipa de escote e ela ficou animada Caralho Do Elipa Parece que gosta da frase é tá Sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O que? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Se eu tava macetando você Tava macetando, 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 macetando Porque eu vejo essa linda Joga me olhando só pra me provocar Não foda que ela é geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela Com a mesma Quando ela se soltar Que ela se revela E o Marcos que... Mas eu tava vindo e fudeu Nós sentamos que de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Ela vem e ela grita, eu empurrava Calma, respira Relaxa, maminha Calma, respira Relaxa, maminha Bota a mão no chão O pop vai te dar capa Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Papapararara Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então a puta Tô lá em casa Vai enriar Papaparara 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 Vamos começar Puxa a tropa chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de bandido Ele é bandido Representa a minha glock Vai te dar uma massa Mas a raba dela eu não hago não Vai mostrar o peito pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, da via, da via, da via, da via no chão da via, da via, da via Joga a bunda pra baixo, pra baixo, pra baixo Vai te dar uma mano, vai te dar uma mano Vai mostrar o beat pra mim, enfim nesse rabetão Ela já tá roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Ela me olha e vê um banco Como é, como é, como é, essa aqui é fone, essa aqui é braba Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Não só da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas, pra matar a saudade Eu tô lembrando, tô rebolando, bolando Porque sua amiga deu, sua prima deu, me deu maior forma de ver tu se fuder Eu tô lembrando, eu tô rebolando, bolando Então, mas, pra matar a saudade, me perica Sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu Depois de rolar, não faz banal Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão A cara do bar, eles lepam, elas dentro do carro de cotão Fora! E ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa, manquinha Calma, respira, relaxa, manquinha Bota a mão no chão, chão O pop vai te dar cacã Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diz-se que ela se ama, mani bandido Pra te apresentar minha Glock Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, but on the bonanza Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why it's empty, spin the fucking bottle Truth or dare, no, no, you don't want no problem You don't want no problem Bitch, you might want part, so back to what I Encaixa na vibe, eu sou um gordo Fica a vontade, roxa no costume E lá's, cacá'táfrox, amo no comer Boitão, vou boca, mondo Na terra, a dooks e muito Minha gravação Vou liga, одной Respeitável público, um puzão Do man próximo Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Uma dama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou com uma cantada Tem que ter o show na faixa Hoje tem uma bebada de mim aqui Essa é a pique de fogo com um livro Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tenho gatas de março E que me la passo de fiesta Oh, táta Tia, vamos lá, táta Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sober E no chiste até amor Ficha pra dar a minha risa I tolda no chiste até amor Meio a noite eu sumi O couro tá comendo Meio a noite eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Não tô tendo Mais, ça va pas mescetare Mais, como ça? Demande de tiper Se croyais, toi Tu ne sais plus jamais Je pourrais te afficher Mais, c'est pas mon délire Da plus les rumors Tu m'as eu dans ton lit Essa é pra você, novinha Na hora novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca É tudo grave, é pá, pum, bate que bate faz tum, tum O solo seduzente que enfeitiça seu I don't want to got no tights, I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know All that challenge shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha ha It's like that power to this time 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 Pode ser gostoso Chamo teu fogo maledão Ele é bandido Ah, bota vem aqui Que isso eu posso Tá sentado E já vou avisar Eu não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Aquela bota que empurra Aquela bota que machuca Sua chamela de puta Que não pode parar Vivendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é vizuar na vontade Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural O amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no corral Fazendo dom, 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 dom O pessoal tem baile Na quebra Bebê agita Os colegas Aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara Peça no caribe Se interessa E tá perdido Na família Pra brotar Hoje tem baile No cerrão Chama as beat Pra sentar Os que deixam ela Na onda E o campe Fumou Hoje nada mais importa Se é na base Que ela joga Porque criminosamente É que hoje Vai ter festinha Aqui dentro Do meu barraco Vou te arrastar Pro beco Vai ser sequência De vamo 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 Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Perdeu Maior foda Bebê Tu se fudou Tá na treta De abate Da tropa Do marido Pá do peixe Ei marido Pá do peixe Pá do peixe E de força Do carro Atrás do bailão Duas brudeirinhas Fá modinha do mundão Abra do bar Eles vão Pelas retas Do carro De cotão Pá do peixe Que tá de uma vez Pá do peixe A louca Da tua amiga No café Que tá de uma vez Ei Se deixar render Ou como seria Naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar E deixar você querer As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro altela Joga o bundão No chão Eu boto a pistola Pro altela Joga o bundão No chão Você se fudiu Gostava tanto de você Tô de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando te esquecer It's a remix And I'm coming with that Pow, pow, pow Pretty bitch I'm trying to hit her With that Pow, pow, pow Can't catch me slipping I'ma up it when I Pow, pow, pow And bitches dance I throw them bands And make them dance Tô tentando te esquecer Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior Foda o bebê Tu se fudeu Eee 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 E eu vejo essa linda Joga me olhando Só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita Com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Nós é toque de raça E de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte Já que curta a missa Ela senta pedem Na paragem Ela já sentou em Marte Já que curta a missa Ela senta pedem Na paragem O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje O papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar Pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar Pra suíte Depois vem a terça Então vou ligar Pra Valesco Que não é a popozuda Mas a rabo é gigantesca Então aplica Tô lá em casa Vai rir Aplica Vamos ver a trama Puxa a tropa Chefinho Subiu aqui no morro Pra correr perigo Se desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar no vagabundão Que tu acabou de criar Pra sua Vai, vai, pega Pega na minha balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que tu tá pra imply É chique Massa O pi настоящ Já nao muda Como tu está E você tem nada Você ainda não muda �� O pi Veronica Já nao muda Para viver Porque ela muda E você tem nada E você tem nada No me dusty Não muda Emocinar Expira Helena chamantinha Calma Respira Ela chamantinha Bota lá no chão, chão Bota lá no chão, chão Bota lá no chão, chão Bota lá no chão, chão